45, 045, eu voto de novo, por minha cidade, Renivaldo Nascimento. O que que foi, Lita, que tá com essa cara, com essa monacara? Mano, eu tô aqui meio matutano, 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 e até agora eu decidi pra quem que eu vou votar, pra vereador de Cuiabá. Mas por que essa é a decisão? Ah, sei lá, político bom e honesto, é difícil de encontrar, Tio Mano, é igual a Goiá do Palheiro. Mas não, não, tem muita gente boa aí, Tio. Mas será? Sim, eu vou te falar que o Renivaldo Nascimento, ele é candidato à reeleição, e ele tem alguns projetos de lei e indicação. Eu vou te mostrar alguns projetos de lei e indicação do vereador Renivaldo Nascimento. A exemplo, o Parque Dom Aquino, uma academia livre, aqui no bairro Dom Aquino. Mas sim, sim, não, né? E ainda tem mais, então. Mais ainda? Tem. Tchau, meu Deus, Tio Mano. A indicação do asfalto do Pedro 90, também foi uma das obras que ele indicou pra todo mundo, pra ajudar a população. Tchau, pô, Deus, hein? Fora outros bairros ainda, então, porque é muita coisa, não dá pra gente ver. E aí é o dia inteiro aqui contando essa história. Aproveitado das coisas que ele fez aqui pro Cuiabá e bairro Dom Aquino, eu também dia 2 de outubro vou votar no vereador Renivaldo Nascimento. Competência e transparência que trabalha com vontade pelo povo. E tem mais ainda, viu, Vitor? Mino estado da Pronsol, reforma desse mini estado, a luta do vereador Renivaldo, ele conseguiu reinaugurar a clínica odontológica Padre Henrico Vilar, na unidade bucal localizada aqui. Também do Aquino. Pois você me convenceu, compadre. Dia 2 de outubro eu vou votar nesse Renivaldo Nascimento, 45, 045. Renivaldo Nascimento, competência e transparência, né? Luta pelo povo e defende com amor. Dia 2 de outubro é 45, 045. Renivaldo Nascimento, na cabeça e no coração. 45, 045, tchau, Márcio Vilar. Muito bem, Vitor. 045, o nosso vereador. E aí